Salve fanáticos em Titãs dos Inscritos, eu sou o Joel e essa é mais uma versão dos Titãs dos Inscritos depois de alguns meses sem eles. Vamos começar com o Eren Agiota que mandou o Titã de Abate, um Titã de 15 metros que é uma fusão entre o Bestial e o Titã de Ataque e o Titã Martelo de Guerra. E o que dominou foi o Titã Bestial com a forma de uma preguiça, seus braços são grandes e tem garras e o seu pelo é branco, um Titã perfeito para o combate. Pelo jeito, ele herdou todos os detalhes de uma preguiça, mas ele não é lento e sua aparência pode enganar muito. Sabemos que é possível acontecer essas moldagens quando o Titã Bestial toma a forma de um animal que a pessoa é mais ligada. Para ver um detalhamento sobre isso eu vou deixar um vídeo aí no card explicando tudo sobre o Titã Bestial, mas sim, esse Titã é possível. O próximo é do Gabriel Dal Agnol, um Titã Fumaça de 15 metros, que ele usa o seu endurecimento para criar lâminas e libera uma fumaça preta, que é liberada na sua regeneração e também pode criar uma densa neblina, fazendo uma cortina de fumaça que seus usuários ficam completamente perdidos, eliminando assim seu campo de visão. Essa habilidade é muito útil e os Titãs que espelem fumaça geralmente diminuem o tamanho do seu corpo. Se for o caso, para criar fumaça suficiente para tampar todo o ambiente, ele teria que consumir grandes partes do seu corpo. Mas mesmo assim, graças ao seu endurecimento feito por lâminas, ele ainda teria muita vantagem no combate. Porque se ele pode criar a fumaça, logo se entende que ele pode enxergar dentro dela e andar tranquilamente dentro dela fazendo ataques. Surpresa! GT Renegado 007 mandou o Titã Fúria, que é um mega bestial. Ele é um lobo negro com olhos vermelhos brilhantes, musculoso e tem 20 metros. O portador é um híbrido, entre sangue real e o clã Ackerman. Ele tem garras e dentes grandes super afiados e sua mordida é dura o suficiente para quebrar a blindagem. Apesar do seu tamanho, ele é ágil e pode correr tanto de pé quanto em quatro patas. O lobo em muitas culturas é visto como uma criatura mística. Existem várias lendas sobre eles. Um Titã em forma de lobo com certeza colocaria medo em qualquer um. Igor Miranda mandou um Titã Mandíbula Encouraçado de Guerra, que controla a cristalização de Titã. Tem o endurecimento branco do Martelo de Guerra e tem o endurecimento de placas do Titã Encouraçado. Só que ele só tem 5 metros de altura. Um Titã pequeno, estranho e diferente que podia até se inserir dentro de outros Titãs para destruí-los por dentro. A não ser que ele possa aumentar o seu próprio tamanho, 5 metros pode ser uma desvantagem em combate. Em contrapartida, ele pode pular dentro da boca do Colossal e destruí-lo por dentro. Lembrando que esses desenhos estão sendo feitos pelo Lucas, meu brother, meu amigo, vou deixar aqui. Na descrição do vídeo no Instagram dele. E ele mandou o Titã Fundador Colossal de Guerra com 6 braços. O Titã Colossal e o Titã Martelo de Guerra sozinhos já são muito poderosos. Juntos e ainda com o poder do Titã Fundador, daria uma criatura extremamente bizarra. Tirando que o usuário com certeza tem sangue real porque ele consegue usar o poder do Fundador unido aos demais poderes. Provavelmente sua altura colossal unida com o endurecimento branco do Martelo de Guerra e todos os poderes do Titã Fundador deixa ele extremamente poderoso. Se você tem alguma dúvida sobre os poderes do Titã Fundador, eu vou deixar um vídeo aí no card onde eu explico todo o absurdo poder do Titã Fundador. O Necro enviou o Titã Parasita. Ele é alongado e tem 3 olhos. Um fica na testa. Ele pode entrar pelo ouvido dos Titãs e controla a mente deles com tentáculos que saem da sua boca. Aqui colocamos ele entrando em um Titã puro, mas ele também pode penetrar nos 9 Titãs originais. E se você não quer ser pego pelo Parasita que entra pela orelha, curta o vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Davi Lucas, Titã Pedra, tem 15 metros e ele é lento, só que tem uma força acima do normal. Essa força serve para suportar o peso das pedras no seu corpo e ele tem a habilidade de criar e modificar os minérios no seu próprio corpo, endurecendo ou deixando eles mais flexíveis. Ele pode alterar a sua aparência e seu corpo é completamente feito de pedra, porém, a sua regeneração é baixa. Tomoda mandou o Titã Peste Negra, que tem 13 metros e pode criar pestes e doenças em seu rosto e tem uma máscara em forma de corvo. Essa máscara que lembra muito a máscara que os médicos usavam no período da Peste Negra. E esse Titã com o rosto endurecido pode espalhar pestes por onde passa. O Wallace Tindak enviou o Titã Mandíbula Punho, que tem a forma do mandíbula e a couraça, mas tem mãos gigantes e é moreno. O Titã Mandíbula já não consegue ficar de pé, a sua forma bípede, devido ao peso da sua mandíbula. Esse, além de ter o rosto completamente coberto com endurecimento, ainda tem os braços muito desproporcionais com o corpo e sua força de ataque deve ser muito superior. Com o peso das suas patas, o ataque das suas garras fica muito mais forte. Dante dos Santos mandou o Titã Aquático, que tem 12 metros e além de poder respirar embaixo da água, ele tem visão noturna e uma grande velocidade embaixo da água. A visão é importante porque em muitos lugares debaixo da água não chega a luz do sol, então ele precisa enxergar os seus inimigos e fazer ataques surpresas saindo diretamente da água. Resta saber se ele é bom em combate fora da água. Arthur Hokage das Sombras mandou o Titã Escorpião, que provavelmente é um Titã bestial que assumiu essa forma. Além de toda a dureza da casca de um escorpião, ainda existe o seu perigoso veneno. Esse Titã com certeza produz com quantidades absurdas. Lutar mano a mano contra esse Titã é loucura. Guilherme Pedroso mandou o Titã Fantasma, que tem 14 metros e pode atravessar paredes, possuir pessoas ou corpos de Titãs e também consegue se teletransportar. Um Titã que consegue atravessar paredes já seria problemático o suficiente, mas possuir o corpo de outros Titãs com certeza seria um problema. E para vencê-lo, teria que ser criada uma estratégia muito detalhada. Kawan Silva mandou o Titã Morcego, que tem todas as habilidades dos morcegos como o Grito Sônico e é um som tão poderoso que pode quebrar o endurecimento de outros Titãs. Ele pode voar como qualquer morcego e suas asas podem cortar. O Titã Morcego provavelmente também é um bestial e com esse formato ele tem várias habilidades formidáveis, já que voar já dá uma vantagem gigante sobre quase todos os outros Titãs. Já que ele tem a habilidade de quebrar o endurecimento de Titãs, ele pode deixar todos os outros vulneráveis a seus ataques. Katia Estrela mandou o Titã Planta, que é feito de madeira. O poder dele é parecido com o Martelo de Guerra e ele tem 15 metros. Aqui, ao invés de fazer o endurecimento branco do Titã Martelo de Guerra, ele faz o estilo Mokuton. E suas ferramentas de combate, assim como seu corpo, é feito de madeira. Ele pode criar plantas, árvores e florestas, além, é claro, de objetos para se defender durante o combate. Guilherme mandou o Titã Sol, que tem 15 metros. E durante o dia, ele fica ainda mais poderoso. Ao meio-dia, ele ativa o The One, assim como o escanord de Nanatsu no Taizai. Ele tem o cabelo preto e os olhos como chamas. Glaucia Vasconcelos, Titã T-Rex, que tem entre 10 e 15 metros. Sua mandíbula é forte como a do Titã Mandíbula, e ele tem um grito que pode transformar os Titãs Puros em Titãs Dinossauros. A habilidade desse Titã é muito útil, caso os Titãs Puros que ele tenha transformado em Titãs Dinossauros estejam sobre o seu controle. Senão, não é uma habilidade tão formidável. Mas se ele puder transformar e controlar todos os Titãs Puros, eles ficariam muito mais agressivos em forma de dinossauro e demorariam muito mais humanos. Esse Titã dos Inscritos vai ficando por aqui. Se inscreva no canal primeiramente, deixe seu joinha e depois comente o seu Titã aqui embaixo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!